oi gente tudo bem com vocês comigo tá tudo bem e hoje eu vim aqui pegar um pouco de terra é aqui no meio da mata esse mato aqui do meu pai e aí eu vim tirar a terra para colocar nas minhas plantas porque essa terra aqui gente é rica de nutrientes é orgânico né é uma terra muito boa muito nutritiva para as plantas e aí eu vou estar colocando nas minhas plantas e na grama também né para ficar bem verdinha essa terra aqui é rica em nutrientes porque cai folha o tempo todo ai as árvores como tá bonita ó é um composto orgânico essa terra é bem forte para as plantas aqui é ótimo é uma terra chega ela chega a ser escura quantidade de humus que tem nela porque toda hora tá caindo folha né e vai juntando então isso aqui é uma beleza para as plantas folhas galhos né que vai se quebrando e ficando aí com o tempo é uma beleza para as plantas que aqui a gente preserva né aqui é perto de casa essa mata aqui é preservada olha só para isso e capim raízes essas coisas aqui depois a gente pode até separar né não tá no fundo aí vai apodrecendo de novo né e vai e isso vai virando composto orgânico tá virando composto orgânico na água no solo as plantas vão agradecer que vai ficar bonita e Big está sempre querendo ajudar o acesso é um pouco difícil mas assim mesmo porque fica na mata e aí tem esse trabalho todo para poder afastar o mato e cavar o chão com o passar todas as raízes e cavar com a a enxada e tirar a tampa mas como é na beira da estrada é tranquilo e aqui quando molhar essa tela fica mais escura ainda né é parece que está vindo chuva vem chuva entrou essa sombrinha guarda chuva o sol tá bem quente tá bastante calor aí resultado chuva daqui a pouco né e esse aqui já o segundo carro de mão já levou um já levei um tá lá e esse é o segundo aqui ó quem conhece isso aqui é mucunã tirei ali da árvore é isso aí tá bom mostrar o pé aqui de mucunã na verdade ele é tipo um cipó que vai ramando na árvore olha o carro do adubo passando é isso aí 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 e aí como é que eu vou trabalhar amigo ele já gosta de ficar no lugar que está fazendo alguma coisa aí e aí como é que eu vou trabalhar assim você vai ajudar né amigão você vai ajudar também tirar das plantas vai e aí e aí olha só como ficou o formato do balde né ela já não tava nem com pouca terra já tem que mudar tudo aí pouca terra muita raiz né vou ver se eu consigo tirar um filhote dela e deixar o resto lá vão ficar aquele olha só gente olha só gente acabei de passar na peneira a terra que eu trouxe lá de baixo olha só como ficou parece chocolate né e aqui ela tá aqui eu coloquei um pouco do composto né orgânico que as sobras da ela as sobras são isso aqui gente vou mostrar aí eu peneirei e sobrou isso aqui ó aí você coloca aí você coloca no fundo aí do caqueiro que aí drenar a água mais fácil né e agora aqui ó que eu tirei e troquei do caqueiro eu vou tá colocando agora e aí é só acrescentar essa terra agora você tirou a terra antiga né que tava nele né foi troquei de caqueiro o caqueiro era muito pequeno o vaso agora ela vai ficar linda né ela tava toda feia e aí 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 essa daqui é a palmeira jamaica muito linda muito linda ela ela quando tá bem verdinha aqui porque o sol acabou né o tempo do sol ela tava sem trocar a terra aí ficou muito feia mas agora ela vai ficar linda pronto não precisa colocar muita terra agora espaço muito pequeno pra ela vou plantar uma outra menor como a raiz dela cresce muito o caqueiro pequeno ela não desenvolve vou deixar esse pra plantar uma planta menor e vou plantar esse aqui lembra gente que esse caqueiro aqui foi eu que inventei eu acho que a gente falou até em outro vídeo feito de cimento cimento usa arame também e fica assim é bem forte ele então é isso aí gente valeu por nos assistir mais uma vez muito obrigado assista a parte 2 essa foi a parte 1 valeu tão perto de casa né